Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar, o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então loupe, simplesmente loupe. Tá chorando loupe, precisando loupe. Tá sofrendo loupe, não importa loupe. Seu amor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Lembrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo, de noite ao de dia. Ele abre as suas mãos, sua bênção chegou. E começa a cantar com muito louvor. 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 A gente precisa entender o que Deus está falando. O que Deus irá fazer. Quando Ele fica em silêncio. É porque está trabalhando. Com muito louvor. Basta somente esperar. O que Deus irá fazer. Quanto eles têm de suas mãos É a hora de vencer Ele não louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra o que Ele confia Caminha contigo de noite ou de dia Pega as mãos, sua bênção chegou Começa a cantar com muito louvor Com muito louvor Aleluia Deus abençoe Aleluia Aleluia